E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos ter a participação especialidade de ela, né? Que sofreu um acidente de moto e até então, pelo que eu vi em outro vídeo dela, ela não tinha dificuldade nenhuma, e vai expor aqui como é que tá sendo, como é que foi esse acidente, os reflexos, as consequências, enfim, o que mudou na vida dela após esse acidente de moto, que também é uma história de superação. Então, confira aí. Daniel, obrigado pelo ter aceitado o convite aí, de estar participando. E conta pra nós como é que foi esse acidente de moto, e como é que você ficou após o acidente de moto. Obrigada a você pela ação de me entrevistar. Meu nome é Triely, eu tenho 29 anos, e há 7 anos eu sofri um acidente de moto, eu tava fazendo, eu ia fazer a rotatória, uma pessoa veio, não parou no par e me pegou. Aí, ele quebrou o braço do carro, e eu, e eu, bom, aí começaria uma nova vida. Eu, 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 bati a cabeça, tive um traumatismo, muito grave, que o médico fazia a seguinte comparação com a minha mãe, já confundi no chão, e junto, tem jeito. Aí, ele falava que não dava nada por mim. E, foi algum tempo lá, no hospital. E, quando eu saí de lá, demorei, fiquei 2 meses internada. E, depois de 1 ano, que eu fui acordar do com. Aí, eu acordei, aí eu estava na cama, até assim, lá tudo foi um tempo, para mim, entender o que estava acontecendo. Porque, eu estava muito perdida, assim que eu acordei. E, aí, você acordou, você, acordou no hospital? Não, eu acordei na minha casa. Ah, tá, tá. Tanto, que eu não acreditava em acidente, porque, eu não lembrava de hospital, não lembrava de nada. Mas, te mostraram fotos, algum vídeo, alguma coisa? Não, minha mãe, depois de algum tempo, minha mãe, me contou uma situação, que, me fez lembrar, assim, o que tinha acontecido antes. Porque, teve coisas próximas do acidente, que eu, também, esqueci. E, assim, eu tinha uma vida normal. Trabalhava, dirigia, eu era independente. E, de repente, Acabou tudo. Eu achei que, que eu tinha morrido, e que eu estava num mundo paralelo. Trabalhava. Aí, e aí, foi muito tempo, assim, foi algum tempo, até eu entender, que, que era aquela tráqueo, mas, passou, graças a Deus. Entendi. E, hoje, você está com vinte? Estou com vinte e nove. Vinte e nove. Quando eu sofri o acidente, eu estava com vinte e dois. Fiz vinte e três, nasci em casa. E, hoje, você está com vinte e nove, você deve ter, você trabalha, estuda, o que você faz no dia de hoje? Então, eu, na verdade, eu não estudo. Eu, acabei, colegial, e, e parei. Eu trabalhava na época, hoje em dia, eu não trabalho. me dedico às minhas terapias. Isso aí. Mas, eu sinto falta, assim, de ter alguma coisa preocupar a minha cabeça. Às vezes, eu leio. Mas, não é sempre. Você ainda não conseguiu a aposentadoria especial, ou você já teve acerto? Não, eu, eu consegui, por, era por cinco anos. Aí, agora, eles, agora, não começou, não começou ano agora, eles me liberaram. Aí, eu passei de novo, e deu certo. Continua recebendo? Continua recebendo. Tá. E você tem algum projeto, algum trabalho paralelo, que você, tipo, fala, nossa, isso aqui dá certo? Por exemplo, montar um blog, ou criar um canal no YouTube, ou fazer alguma coisa adicional pra complementar a renda, sei lá, alguma ideia aqui. Então, de ideia, eu sou bem fraca. mas, eu já estou aqui, né, conversando com você, e eu quero poder falar, da minha vida, assim, quero poder continuar, assim, demorei, muito tempo, pra mim, começar a fazer, mas agora, eu estou começando, e quero continuar. Beleza. Gente, essa é a DL, tem alguma, alguma, mídia social, alguma rede social, que eu só posso entrar, e contar com você, pra, talvez, conversar, ou perguntar algo. O meu Facebook é DL Lens. DL Lens. com um I. É dois Lens e E. Dois Lens e E. É tri Lens, tem um A. Tri L. Beleza, Léa, obrigado, pela entrevista. Se você gostou da entrevista, deixa seu joinha, comente, compartilhe, com quem você acha que, vai fazer a diferença, em algum sentido, um abraço, se inscreva no canal, e até mais. Valeu.